Hoje, a gente falou dos elementos de um projeto de pesquisa, na aula anterior. A gente falou da importância da introdução, dos elementos que tinham que ter na introdução, a justificativa, os objetivos, uma breve revisão de literatura. A gente veio conversando sobre isso. O terceiro capítulo, digamos assim, de um projeto de pesquisa é a metodologia. Então, hoje, a gente vai discutir quais são os elementos deste capítulo. O que é que tem que ter na metodologia de um projeto de pesquisa? Falando um pouco sobre a metodologia, ela vai ser a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método. É o caminho do trabalho de pesquisa. Como essa pesquisa vai acontecer? Como eu vou alcançar os objetivos propostos? Qual é o tipo de pesquisa que eu preciso desenvolver para responder a minha questão de pesquisa? Tudo isso vai estar na metodologia do nosso trabalho. Lembra que eu falei para vocês, na aula anterior, que a gente precisava traçar um caminho por onde a gente ia percorrer para chegar a algum lugar. Então, vocês têm uma questão de pesquisa que vocês trouxeram da prática, com um embasamento na literatura e vocês precisam responder essa questão de pesquisa. Para isso, vocês traçam os objetivos daquilo que vocês precisam alcançar, daquilo que vocês querem alcançar com o projeto de vocês. Mas, para que vocês saiam da pergunta e alcancem esses objetivos, vocês só os alcançarão se vocês percorrerem um caminho. Esse caminho para ser percorrido, a ser percorrido, é a metodologia que vai te dar. Ele vai te dizer como você vai chegar para responder a estes objetivos. Então, é disso que a gente vai falar hoje aqui na nossa aula. Lembrando, como a gente está falando para um grupo grande e diverso, não é possível nos aprofundarmos em cada tipo de estudo de uma maneira muito detalhada. O importante aqui é que vocês tenham uma noção geral e aí vocês tanto podem fazer algumas perguntas à medida que a gente for fazendo as pausas e também se debruçando sobre livros de pesquisa. Eu recomendo, sem qualquer conflito de interesse, o livro de pesquisa e enfermagem da Polite, mais recente. Num próximo intervalo que eu fizer, eu posso pegar a capinha do livro para mostrar para vocês. Eu acho que ele é bastante didático e que ele vai auxiliar muito vocês na construção do projeto de pesquisa. E aí, quais são os elementos que tem que ter nesse capítulo de metodologia? O que é que ele precisa conter? Ele precisa conter o tipo de estudo, o cenário do estudo, a população do estudo, a coleta de dados, como eu vou coletar esses dados, a análise dos dados e os aspectos éticos desse estudo. Então, vocês vão ver que hoje, ao longo da nossa aula, da nossa conversa, nós vamos falar sobre cada um desses elementos. Porque ao construir o projeto de pesquisa de vocês, no capítulo de metodologia, há que se contemplar estes seis elementos metodológicos. Tipo de estudo, cenário do estudo, população, coleta de dados, análise e aspectos éticos. Lembrando que aqui a gente vai falar de uma maneira geral sobre cada um deles. Tipos de estudo. Primeiro aspecto. Que sobrancelha é essa, né, gente? Vamos lá. Quando a gente começa a falar de pesquisa, a gente começa a falar sobre paradigmas. O que é paradigma? A gente vai responder um pouco a essa pergunta. Então, eu trouxe essa modelo aqui, porque saiu uma reportagem recente sobre ela, que diz que modelo deixa a sobrancelha crescer e quebra paradigmas no mundo da moda. Então, assim, recentemente o modelo vem chamando a atenção do mundo inteiro por conta de sua beleza simplesmente única e bem peculiar, na verdade. Sofia tem quase 50 mil seguidores em sua conta no Instagram e ainda assim recebe toneladas e toneladas de críticas por conta de uma característica do seu corpo que ela gosta de cultivar. Uma grossa e imponente monocelha. Bom, qual é o paradigma que ela quebra? Ela quebra aqui o paradigma que diz que a sobrancelha tem que ser, não pode ser uma única sobrancelha fina, sei lá, esse tipo de características. E o que é que isso tem a ver com pesquisa científica? O que é que essa maluca está querendo falar sobre pesquisa científica? Eu estou querendo que vocês entendam o conceito de paradigma. O paradigma, ele é um padrão a ser seguido. Na ciência, inclui o conjunto de crenças, valores, técnicas e teorias partilhadas, sendo influenciado por fatores culturais, políticos, econômicos e sociais vigentes. E o que é que isso tem a ver com o meu projeto de pesquisa? Bom, o projeto de pesquisa de vocês certamente atenderá a algum paradigma. Pode ser um paradigma positivista, pode ser um paradigma mais naturalista. A gente vai falar um pouco sobre um e um pouco sobre outro. Mas o paradigma, na verdade, ele é, antes de tudo, a nossa visão de mundo. É como a gente vê o mundo. Então, por exemplo, no caso da modelo, muita gente pode considerar que a sobrancelha dela não atende a requisitos de beleza impostos por um paradigma de uma indústria da moda que determinou que as sobrancelhas precisam ser de uma determinada maneira. Ela quebra esse paradigma e apresenta uma sobrancelha de um outro jeito. Na pesquisa científica, nós temos paradigmas que nós seguimos. Ah, Silvia, então você está querendo dizer que o certo é ter a sobrancelha assim ou a sobrancelha assado? Não, eu estou querendo dizer que existem caminhos a serem seguidos. E quando a gente escolhe um caminho, a gente segue ele a partir daquele padrão, daquele conjunto de crenças e valores. Então, a nossa pesquisa, ela vai se desenvolver muito a partir da nossa visão de mundo. Por exemplo, eu e a Ana Paula, a gente sempre brinca com isso, que nós temos um paradigma muito positivista. Eu e a Ana, a gente enxerga o mundo através de números, de uma forma bastante objetiva, de uma forma direta, com relações de causa e efeito. Essa é muito da nossa, vem muito da nossa visão de mundo. Então, as nossas pesquisas, elas seguem, em linhas gerais, um paradigma positivista de pesquisa. Há outras pessoas que têm uma outra visão de mundo, que entendem que as coisas não são tão objetivas assim, que há que se contextualizar as questões, é preciso saber o que há por trás de cada questionamento. São pessoas que tendem a um caminho mais, a um paradigma mais naturalista. E que, em geral, aqueles objetos de pesquisa que as inquietam, aquilo que incomoda a ela, tende a seguir uma linha mais naturalista, de um paradigma mais naturalista. E por que é que eu estou falando tanto desse paradigma, desses paradigmas? Vocês vão entender um pouco mais na frente. Então, um paradigma, em geral, que a gente chama de dominante, que é o positivismo, ele parte de pressupostos de que a realidade é objetiva, independente da observação humana. Ela é o que é, independente do meu olhar. Nesse paradigma, os fenômenos são muito observáveis, mensuráveis, constituem conhecimento válido. Os fenômenos, eles não são aleatórios nem acidentais, mas possuem uma relação de causalidade, onde buscam-se associações. Então, vejam, num mundo capitalista, é normal, é esperado, é comum, que esse tipo de paradigma seja o paradigma dominante. O do positivismo. É a nossa maneira de olhar para o mundo. um olhar objetivo, um olhar que quer respostas diretas, que quer respostas que possam ser mensuráveis, numericamente falando. O conhecimento precisa ser validado, testado. Eu digo a gente porque eu sei que eu reconheço em mim um olhar muito positivista das coisas. A gente quer, a gente não acredita muito nos eventos aleatórios, acidentais. As coisas possuem causa e possuem efeito. E a gente busca esse tipo de associação. Então, por exemplo, o consumo elevado de cigarro gera câncer. A gente busca essas relações de causa e efeito. tendemos a um tipo de pesquisa que busca números, que trabalha com números, que quer saber percentual de paciente, que quer saber que intervenções são efetivas ou não, que quer testar hipóteses, que quer... mesurar a realidade, objetivar a realidade. E aí, por que é que eu tenho dito que eu digo isso? Porque o positivismo, ele anda de mãos dadas com a abordagem de pesquisa quantitativa. Aquelas pesquisas que vão utilizar métodos estatísticos na sua condução são abordagens quantitativas que andam casadas com o paradigma positivista, uma maneira de olhar para o mundo através dos números. Então, a pesquisa quantitativa, ela vai estar associada, ela vai ter características numéricas, mensuráveis, com procedimentos estatísticos, tanto descritivo, quanto analíticos. Tá? Que tipos de pesquisa seriam essas? Então, veja, a gente até agora falou que nós precisamos falar do tipo de estudo da nossa metodologia. nós temos uma metodologia, o primeiro item desse capítulo de metodologia são os tipos de estudo. E para eu saber que tipo de estudo eu vou desenvolver, eu preciso saber se eu vou utilizar uma abordagem quantitativa ou se eu vou utilizar uma abordagem qualitativa. até agora eu tenho falado da abordagem quantitativa. A abordagem quantitativa é aquela que envolve números, que mensura, tenta mensurar, objetivar a realidade, que utiliza procedimentos estatísticos, descritivo e analítico, e que respondem e que respondem a um paradigma positivista da realidade. Ou seja, que enxerga a realidade, que enxerga a sua visão de mundo através do positivismo. Esse é o paradigma da abordagem quantitativa. Tá? Então, até agora, a gente só conseguiu identificar o tipo de abordagem, se é quantitativa ou qualitativa, que eu vou falar mais na frente. Então, tá. Bom, então, eu sei que eu quero, por exemplo, traçar o perfil sociodemográfico da minha população, da população específica que eu pretendo estudar. Então, trata-se de um estudo com uma abordagem quantitativa. Tá? Porém, dentro dos estudos com abordagem quantitativa, existem vários caminhos para alcançar os meus objetivos. Existem mil maneiras de preparar Neston. Então, assim, a abordagem, ela é quantitativa, mas dentro dessa abordagem, eu tenho diversos tipos de estudo. Tá? Eu tenho os chamados estudos experimentais ou ensaios clínicos randomizados, eu tenho os estudos chamados quase experimentos, eu tenho aqueles estudos que são correlacionais, retrospectivos e prospectivos, e eu tenho os estudos descritivos. Bom, e qual é a principal diferença entre eles? nos estudos experimentais e quase experimentais, nós temos uma intervenção, tá? Nós testamos uma intervenção na nossa população. Por exemplo, atualmente, tem se falado muito na mídia dos ensaios clínicos randomizados para testar a vacina do COVID. Então, o que é que é feito nesse estudo? A gente propõe uma intervenção. Qual é a intervenção proposta? A vacina de COVID. É ela que a gente vai testar, é a efetividade dessa vacina que a gente vai avaliar. Tá? Então, tanto nos experimentos quanto nos quase experimentos, nós temos uma intervenção. Os estudos correlacionais e descritivos, eles são chamados de estudos observacionais. E por que observacionais? Porque eu não tenho nenhuma intervenção proposta. Eu não executo nenhuma intervenção. Então, por exemplo, se eu vou fazer um estudo com a prevalência do diagnóstico de enfermagem num paciente, ele é um estudo observacional. Porque eu não vou fazer nada para que esse paciente desenvolva ou não aquele diagnóstico. Eu simplesmente vou observar, a partir de vários mecanismos, por exemplo, um exame clínico, se aquele paciente tem ou não aquele diagnóstico. e vou verificar a frequência com que aquele diagnóstico acontece. Então, eu só estou observando essa frequência. Então, ele é um estudo observacional. Então, esses estudos que estão em laranja, os experimentos e os quase-experimentos, possuem como característica uma intervenção colocada pelo pesquisador. os estudos em cinza, que são os correlacionais e os descritivos, eles são meramente observacionais. O pesquisador, ele vai olhar para essa realidade e vai interpretá-la a partir dos dados que ele obtém. Mas ele não coloca nenhuma intervenção. Então, por exemplo, o câncer de pulmão entre os fumantes, o pesquisador, ele não obriga a pessoa a fumar. Então, ele é um estudo correlacional, onde eu vou observar que, a partir do momento que o indivíduo fuma, ele tem uma predisposição maior de ter um câncer. Então, basicamente, os estudos quantitativos, eles são divididos em estudos de intervenção, experimentos e quase-experimentos, e estudos observacionais. Ah, eu sou enfermeiro de práticas integrativas, por exemplo, e eu quero testar o efeito da auriculoterapia para o tratamento, para a diminuição da ansiedade entre os pacientes internados em terapia intensiva. Sei lá, chutei isso aqui agora. Bom, você como enfermeiro está propondo uma intervenção, você vai avaliar o efeito dessa intervenção, que seria a auriculoterapia. Então, é um estudo que vai se enquadrar dentro da classe dois experimentos, porque, como pesquisador, você manipula uma variável, tá, que é a intervenção. Então, nos estudos experimentais, nós temos manipulação de variável. Nos estudos observacionais, o pesquisador não manipula nenhuma variável, ele apenas observa a ocorrência dessas variáveis e avalia a partir de diversos métodos estatísticos, por exemplo. Tá? Então, falando de forma, eu vou falar de forma rápida sobre cada um desses tipos de estudo. E aí, quando vocês estiverem construindo o projeto de pesquisa de vocês, na metodologia, vocês precisam pensar a primeira coisa. Eu estou falando de um estudo quantitativo ou de um estudo qualitativo? Bom, estou falando de um estudo quantitativo, porque é um estudo que avalia números, que eu quero objetivar, tentar objetivar essa realidade. Bom, tá, mas então que tipo de estudo dentro dessa abordagem quantitativa eu vou desenvolver? Primeira coisa, eu vou propor alguma intervenção? Eu vou manipular alguma variável? Se eu vou, ele é um experimento, não, eu não vou, eu vou observar a realidade posta posta a partir de métodos de observação. Então, tá, então, ele não é um experimento, ele é um estudo observacional. Dentro desse estudo observacional, ele é descritivo ou ele é correlacional? E aí, você vai começando a responder essas perguntas sobre o seu projeto de pesquisa. Não criem pânico, porque, veja, vocês estarão fazendo ainda um pré-projeto. É muito comum nessa fase que nós cometamos erros em relação ao caminho metodológico a ser seguido. É para isso que existe o orientador e vocês ainda não os têm. Então, o orientador, ele vai te ajudar, assim como a banca vão te ajudar, a banca e o orientador vão te ajudar a dizer se esse tipo de estudo que você selecionou realmente é adequado para te ajudar a responder aqueles objetivos que você traçou lá atrás. Então, nesse momento em que vocês estão de pré-projeto, não é incomum que vocês escolham um caminho metodológico que não é o caminho metodológico mais adequado para responder a pergunta de pesquisa de vocês. Essa construção, ela é uma construção coletiva. Muitas vezes, até o próprio orientador também se confunde, também erra e para isso a banca é fundamental. Eu sempre brinco que as pessoas vão para a qualificação com muito medo, para as defesas de projeto, mas esses momentos são momentos riquíssimos, riquíssimos, em que outras pessoas trazem os seus olhares e as suas experiências para enriquecer e sobretudo para aprimorar o método de pesquisa, o tipo de pesquisa, o tipo de estudo que você escolheu para responder a sua questão de pesquisa. Tá? Então, falando um pouco sobre os ensaios clínicos randomizados, é quando há uma manipulação, ou seja, há algum tipo de intervenção, o pesquisador faz alguma coisa a alguns sujeitos, ou seja, aplica a vacina, por exemplo. Tá? Então, manipula-se a variável independente para observar a ocorrência da variável dependente que é o desfecho. Tá? Então, eu aplico uma vacina de COVID nesse paciente para verificar se esse paciente no final se ele gerou anticorpos para essa vacina. Tá? Ou seja, se ao ser exposto ao antígeno da vacina, se ele gerou anticorpos. Tá? Então, existe uma intervenção, a manipulação de uma variável. Pelo amor de Deus, gente, a manipulação não é da pesquisa, a manipulação é da variável, ou seja, é a intervenção que você propõe. Tá? Nos ensaios clínicos randomizados, é importante que haja controle, grupo controle, que não recebe a intervenção. Então, por exemplo, eu estou falando muito da vacina, até porque eu tomei a vacina de COVID ou não, do teste que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, de Oxford. Então, por exemplo, eu fui selecionada para ser voluntária do projeto da vacina de Oxford. Fui até o hospital, colhi todas as sorologias, vi que eu não tinha nenhum tipo de imunidade para o COVID e aí fui eleita como apta a tomar a vacina. Ah, Silvia, então você tomou a vacina de COVID? Não sei. Não sei e nem vou saber durante o próximo um ano de estudo. Por quê? Porque ele, nesse tipo de estudo, nesse tipo de estudo, você precisa ter um grupo controle. Então, parte da população, parte da amostra recebe a vacina de COVID, a outra parte recebe uma vacina chamada ACWY para que se verifique como vai ser a produção de anticorpos nesses dois grupos. é óbvio que o grupo que não tomou a vacina só vai produzir anticorpos para o COVID se se expuser ao vírus. Mas, necessariamente, a gente tem que ter um grupo controle. E o mais importante de um ensaio clínico randomizado, como o próprio nome já diz, é a randomização. E a randomização, ela é o quê? A randomização nada mais é do que um sorteio. Esse nome complexo, por vezes, significa sorteio. Ou seja, uma distribuição aleatória. Eu tanto posso receber a vacina para a COVID como eu posso receber a vacina ACWY. Qual é a chance de eu receber uma ou outra? É exatamente a mesma chance. são chances iguais de participar ou do grupo controle ou do grupo que recebe a intervenção. Nos quase experimentos, são ensaios clínicos sem randomização. Essa é a diferença entre o ensaio clínico randomizado e um quase experimento. no primeiro, a gente viu que as pessoas tinham a mesma chance de participar do grupo controle ou do grupo intervenção. No quase experimento, a gente tem uma intervenção, mas não existe o sorteio. Às vezes, não existe nem o grupo controle. Ou seja, todos aqueles pacientes que participarem daquele estudo vão receber a mesma intervenção. os quase experimentos, ele inclui uma intervenção, no entanto, não há sorteio, não há randomização. Por vezes, nem há o grupo controle. O modelo, ele é menos potente porque não tem o grupo controle. Algumas vantagens. Eles são mais práticos, eles tendem a ser mais aceitos pelos participantes, tá? porque por vezes, por exemplo, se está testando uma nova droga para uma doença incurável, todo mundo vai querer participar do grupo que recebe a nova droga, não é? Todo mundo gostaria de receber a vacina para a COVID, mas nesse caso, a gente tem um grupo controle, tá? Desvantagens. as inferências causais, elas são mais frágeis e é comum haver pelo menos uma explicação concorrente plausível, ou seja, qual é o estudo que gera maior evidência científica? É o ensaio clínico randomizado, porque ele tem o grupo controle, tá? E porque houve a randomização, ou seja, o sorteio entre os participantes. depois deste tipo de estudo, a evidência científica mais forte vai ser gerada por um quase experimento. Então, comparando esses dois, o ensaio clínico randomizado gera evidências científicas mais fortes que um quase experimento, tá? Estudos correlacionais, eles podem ser retrospectivos, ou ele pode ser prospectivo, tá? vou dar exemplo de um estudo retrospectivo. Morte súbita de bebês, por exemplo. Você tem o evento e a partir do evento você investiga as causas anteriores ao evento. Você investiga as possíveis associações, as possíveis variáveis que podem ter levado ao evento da morte súbita de um bebê, por exemplo. prospectivo, uma coorte prospectiva. Você acompanha um grupo por um tempo para ver em que momento o desfecho vai acontecer. Então, eu tenho um grupo de fumantes, de jovens fumantes e eu vou acompanhar esses jovens fumantes que são fumantes por opção, tá gente? obviamente, eu vou acompanhar esse grupo de fumantes para ver se em algum momento eles vão desenvolver ou não câncer de pulmão. Então, eu vou acompanhá-lo por um período de tempo. Ele vai ser prospectivo. Então, nesses estudos correlacionais, a gente faz uma associação entre duas variáveis que não podem ser manipuladas. Então, eu não manipulo o cigarro, eu não manipulo o desfecho do câncer de pulmão, eu não manipulo a morte súbita de um bebê, tá? Eu simplesmente observo aquilo que está acontecendo. Então, aqui nos estudos correlacionais, nós estamos falando de estudos observacionais. E aí, o que acontece nesses estudos? A tendência de oscilação de uma das variáveis vai estar relacionada com a variação na outra variável. De novo, o exemplo do fumo, quanto mais tempo uma pessoa exposta ao uso de cigarro, maiores são as chances dela desenvolver câncer de pulmão. Ou seja, uma variável, tempo de cigarro, a outra variável, o câncer de pulmão. À medida que um aumenta, a outra também tende a aumentar. E como essas correlações são evidenciadas? Elas são analisadas? Elas são analisadas por análises estatísticas, tá? Elas são verificadas por análises estatísticas. a correlação ela não prova uma relação de causa e efeito, né? Lembrem-se que a gente está falando de pesquisas todas com abordagens quantitativas, em que a gente busca fazer esse tipo de associações entre variáveis. Bom, se isso aumenta, isso aumenta, se isso diminui, isso aumenta, se isso diminui, isso diminui, ou seja, o que provoca o que, né? Por exemplo, no ensaio clínico randomizado, onde eu tenho a intervenção, é mais fácil de eu fazer uma relação direta de causa e efeito. Então, por exemplo, tomou a vacina, desenvolveu anticorpos, eu faço uma relação direta e digo que, ao tomar a vacina, os anticorpos foram desenvolvidos, isso gera uma relação de causa e efeito direta, tá? Nos estudos correlacionais, o que eu digo é que há uma probabilidade muito alta de que uma coisa gere a outra. Vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, tá? Um chute. É muito provável que mães com crianças que nasçam com baixo peso, que o baixo peso de crianças ao nascer esteja relacionado a um estado nutricional ruim da mãe. Então, provavelmente, a partir de uma análise estatística de um estudo entre muitas mães cujas crianças nasceram com baixo peso, foi possível observar que aquelas que nasceram, cujas crianças nasceram com baixo peso, a grande maioria delas tinham um estado nutricional debilitado. Então, provavelmente, o estado nutricional debilitado está relacionado com baixo peso da criança ao nascer. Seria um estudo retrospectivo correlacional, onde eu avalio a relação entre variáveis. E aí, na base daquela pirâmide que a gente mostrou, nós temos os estudos descritivos, onde a gente observa, descreve e documenta aspectos de uma situação. E também utiliza-se a estatística descritiva para apresentar os resultados. Descreve relações entre variáveis, mas sem necessariamente tentar interferir nas conexões causais. A intenção não é explicar nem compreender as causas subjacentes das variáveis de interesse. E existe uma impossibilidade de estabelecer relações causais. um exemplo clássico de estudos descritivos são os perfis sociodemográficos. Então, quando eu digo, bom, eu quero avaliar o perfil sociodemográfico de uma população, eu vou avaliar o percentual de negros, o percentual de idosos, a escolaridade, eu estou descrevendo como aquela população se apresenta em termos numéricos. eu estou fazendo uma descrição desse trabalho. Bom, eu quero saber quais são os diagnósticos de enfermagem mais prevalentes entre os pacientes internados na unidade coronariana. Então, a gente tem um processo de enfermagem acontecendo na unidade coronariana, os seus enfermeiros avaliam os pacientes no seu dia a dia, fazem o processo de enfermagem, os diagnósticos estão lá, descritos. eu quero saber qual é o percentual desses diagnósticos, eu quero saber quais são eles, quantos são, qual é o mais comum, qual é o mais prevalente. Veja, eu estou fazendo um retrato desse diagnóstico, eu não estou fazendo associações de causa e efeito, eu não estou dizendo que ele tem esse diagnóstico porque ele tem essa outra variável, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é saber quais são os diagnósticos mais prevalentes, meramente descrever quais são esses diagnósticos mais prevalentes. Então, revisando o que a gente falou de estudos quantitativos, eu agora vou fazer de trás para frente, nós vimos, apenas para reforçar com vocês, nós vimos o tipo de estudo descritivo que apenas descreve, faz um retrato, uma fotografia da realidade e descreve, a partir de números, percentuais, de estatísticas descritivas simples, nós vimos os estudos correlacionais, retrospectivos e prospectivos, ou seja, as coortes, que nos ajudam a verificar associações, correlações entre variáveis, ou seja, aqui eu consigo dizer que à medida que uma aumenta, a outra aumenta também, ou à medida que uma aumenta, a outra diminui, ou seja, eu começo a propor relação entre variáveis, entre variáveis que eu não manipulo, entre variáveis que eu não modifico, e aí esses estudos, os descritivos e os correlacionais são considerados estudos observacionais, em que eu apenas observo e relato aquilo que se é observado, lembrando que até para se observar, é preciso saber como se observar, e aí eu tenho os estudos experimentais, em que uma variável ela é manipulada, então eu tenho uma intervenção que acontece, que é um experimento, eu faço um experimento, onde eu proponho uma intervenção, ou seja, eu manipulo uma das variáveis, se houver sorteio e grupo controle, ele vai ser um ensaio clínico randomizado, se não houver sorteio e grupo controle, ele vai ser um quase experimento, então esses estudos são estudos de abordagem quantitativa, são estudos que vão ser avaliados a partir de uma perspectiva numérica, descritiva, analítica, utilizando procedimentos estatísticos, e esta abordagem quantitativa, ela anda de mão dada com um paradigma positivista, tá? com um paradigma dominante, que é o positivismo, que vê a realidade de uma forma objetiva, tá? É mensurável, validada, com relações de causa e efeito, tá? Então, essa é a visão de mundo das abordagens quantitativas. Ana, antes da gente entrar, antes da gente entrar aqui na próxima abordagem, que seriam as abordagens qualitativas, abordagem qualitativa e os estudos qualitativos, vamos ver se as pessoas querem fazer perguntas e eu bebo uma água. Então, só uma pergunta. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Então, na sua opinião, na sua opinião, Silvia, gente, ao avaliar a cobertura vacinal em menor de não sei quantos anos, eu acho que era isso, que falar, menor de não sei o que, ano, em uma década, qual seria a melhor abordagem? Eu não entendi a pergunta, preciso desse detalhe aí. Eu acho, eu acho que eu entendi, se eu não tiver entendido, a pessoa me ajuda. Mas eu vejo como um estudo descritivo, porque a cobertura vacinal já está posta, não é uma proposição, sua. O que vai se avaliar é, o que você vai fazer é descrever a cobertura vacinal. Então, assim, vou chutar, tá? 50% das crianças tomaram a vacina X até 5 anos. Dentre as crianças que não tomaram, o maior percentual foi de crianças com baixa renda. Você vai fazer, vai olhar para esse quadro de descrição de cobertura vacinal e vai descrevê-lo. Pelo pouco que você falou, eu imaginei, eu entendi como um estudo descritivo. É, eu também entendi isso. Tem outra pergunta aqui. Qual a melhor metodologia para realizar um estudo para elaboração de um aplicativo? Uma pesquisa metodológica. em geral é como uma abordagem quantitativa. As pesquisas metodológicas... Mas pode ser mista também, né? Pode ser... Ana! Não, é... Estou falando porque, às vezes, o caminho pode não ser totalmente quantitativo, né? Sim, pode. Pode não ser. Mas, em geral, né? É... Uma pesquisa metodológica com abordagem quantitativa. Isso. Aí, depois, quando você estiver lá com o seu... Orientador. Já tem gente aqui já pensando em fazer o projeto com método misto. Você vê o nível do negócio. Você vê o nível da galera. Arrasou! Arrasou! Muito bom, gente. Mas, assim... É... Existem abordagens de pesquisa mista que envolvem o quantitativo e o qualitativo. Mas não é a nossa ideia falar sobre esse tipo de abordagem hoje aqui. Mas é possível, tá? É totalmente possível e é cada vez mais comum. É... E outra coisa que eu queria falar não pensem que o seu orientador na ocasião vai dominar todos os tipos metodológicos do universo. Muitas vezes ele vai ter que se apropriar também de uma proposta que ele julgue mais adequada para atingir os objetivos e responder a questão de pesquisa de vocês. E ele vai ter que se apropriar também junto com vocês desse caminho. Então, assim... Existe um mundo de metodologias aí disponíveis e a gente na verdade é um caminho que tem que ser percorrido para compreender qual é o método mais adequado para aquela pesquisa. Exatamente. Por exemplo, eu e a Ana não peçam uma orientação de uma abordagem qualitativa. Nós temos uma dificuldade absurda. Puxado. Puxado. Mas é muito interessante. A gente vai aprendendo. Tem outro aqui. a implantação da SAI em um setor pode ser levado para uma metodologia observacional e descritiva? Sim. Aí tem que ver exatamente o que é que vai ser feito. Mas sim, pode. manejo no cuidado do paciente COVID qual o melhor tipo de estudo? Vocês estão mais abrangentes do que... É. Gente, direciona, né? Sei lá, vai estudar o cuidado do paciente COVID. Que tipo de cuidado? O que você pretende para facilitar aqui os professores? Senão, não vai... Fica puxado. Qual seria a melhor metodologia para a criação de um instrumento para aplicação em visita pré-operatória? Pesquisa metodológica e abordagem quantitativa. Quantos anos eu utilizo para que a pesquisa tenha relevância quando se trata de pesquisa quantitativa, retrospectiva, correlacional? últimos 5 ou 10 anos? Com M5? Aí vai depender muito do que você está... Ela quer avaliar prontuário. Boa sorte. Mas, assim, aí é interessante saber o que é que os outros estudos dizem sobre o que do prontuário você vai avaliar. Que tipo de relação, de correlação você vai avaliar. Se for um tema muito dinâmico, muito atual, por exemplo, sei lá, alguma do... Por exemplo, o exemplo que Silvia deu na aula passada sobre o HIV. Se você for estudar há 20 anos, tem diferença dos últimos 5 anos, uma diferença bruta, inclusive, sobre tratamento, enfim. Então, é isso que você tem que pensar o que exatamente você quer pesquisar. E algumas coisas estão determinadas em literatura, né? Assim, relações causais. Por exemplo, se você vai avaliar, a gente estava falando do bebê, você vai avaliar as causas de nascimento de crianças com baixo peso. Você só vai avaliar o prontuário dos 9 meses de gestação da mãe. que é o tempo que ela esteve grávida. Então, depende de que tipo de variáveis... Que variáveis são essas, né? Qual é a relação possível de se estabelecer entre elas? É... Sobre contenção de idosos em alas de clínica médica. Gente, nem fala isso aqui se a Rosemary Santana estiver ouvindo. ela está de olho. Ela está aí? Deve estar de olho vivo em Rosemary Santana para a orientadora. Para a orientadora e nunca falem em contenção de idosos. Não contenção de idosos. Pelo amor de Deus. Não, não existe contenção. Pelo amor. Noito multo já no minicurso. Rosemary Santana Rosemary, daqui a pouco ela se pronuncia. É. Olha só, então vou voltar lá nas abordagens qualitativas. Espera aí. Agora o pessoal se empolgou. Calma aí. Vou utilizar inteligência artificial em relação ao diagnóstico de enfermagem e nutrição desequilibrada menos que as necessidades corporais. Preciso avaliar um N significativo. Por isso da pergunta do prontuário. que falou do prontuário de cinco ou dez anos. É, mas aí, por exemplo, uma coisa que agora eu pensei é depender de quanto tempo você tem esse prontuário eletrônico. É, esse prontuário eletrônico está instalado há quanto tempo? Você provavelmente vai olhar todo o tempo do prontuário eletrônico e do processo de enfermagem acontecendo, né? Acho que é isso. O problema de dar aula de metodologia é que vem várias perguntas que você... A criação de uma tecnologia e aplicativo para correlacionar duas variáveis de uma determinada técnica realizada por um enfermeiro. Qual será a metodologia? Estudo metodológico com abordagem quantitativa. Rosana entendeu que é essa da SAI e todo mundo aqui falando não, não contenção, não contenção. Ainda bem, gente. Graças a Deus. Então é isso. Então tá, então vamos voltar. Peraí, opa! Implementei uma avaliação específica para os pacientes do meu setor e como preceptor ensinei aos residentes. Queria descrever a importância dessa implementação para a formação dos residentes. Bom, aí tem várias maneiras de descrever essa importância. Por exemplo, pode ser a partir do julgamento dos residentes, pode ser a partir de indicadores que demonstram como isso modificou a ação, como isso modificou a prática, que indicadores você vai utilizar para dizer que isso foi importante. Não é o caso o que eu vou dizer agora, tá, gente? Relacionado à pergunta da menina. Mas às vezes a gente acha que a coisa foi importante, mas a gente precisa mensurar isso para dizer que realmente foi. Porque às vezes a gente se... Que impacto isso trouxe? Oi? Que impacto isso trouxe? Que impacto que isso trouxe? Eu preciso ter maneiras, lembra? Uma abordagem, um paradigma positivista, uma abordagem quantitativa, o nosso olhar numérico para a coisa? Aquela brincadeira, né? Mato a cobra e mostro o pau. Eu preciso dizer como que isso efetivamente foi importante. Que indicadores eu estou utilizando? Então, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A gente tinha um número elevado de lesão por pressão. E aí, a gente colocou como uma... Implementou como intervenção, sei lá, me ajuda, o uso de um novo colchão. Estou imaginando aqui. E aí, a partir do momento em que isso aconteceu, a minha lesão por pressão diminuiu 55%. Então, eu tenho efetivamente como mostrar que eu tenho um indicador de lesão por pressão que diminuiu a partir do momento em que uma intervenção foi implementada. Ou, por exemplo, uma pesquisa de satisfação. você usa-se muito pesquisa de satisfação com os clientes em hospitais para saber se ele notou alguma melhoria após alguma nova intervenção criada, alguma mudança criada, alguma coisa proposta. Aí, você vai usar uma pesquisa de satisfação com esse paciente e vai dizer, olha, esses pacientes eram 10%, 10% dos pacientes só eram satisfeitos com o atendimento. Agora, 90% dos pacientes estão satisfeitos com o atendimento. Então, sempre para a gente dizer que alguma coisa modificou, teve uma ação efetiva, o impacto, isso, Ana Boa, é preciso dizer que parâmetro eu estou utilizando para dizer que aquilo aconteceu. Sim, ela disse aqui que é para mensurar mesmo e confrontar um impacto positivo e, na verdade, seria para julgamento do aprendizado dos residentes. Então, por exemplo, você pode fazer uma avaliação antes e depois da medida que você implementou. Isso. E aí, você vai saber como era antes e você implementou a medida como é agora. Ah, gente, um ponto importante também que a gente quando fala de metodologia é saber se essa metodologia é factível, é possível de ser feita. Se eu digo que eu vou comparar o resultado de antes e depois de alguma intervenção, eu tenho que saber se eu vou ter condição de ter acesso a informações do antes e do depois da intervenção. Porque se eu só tiver só do depois da intervenção, eu não vou ter como fazer a comparação. Então, fiquem atentos a isso. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Ângela, a implementação do Safety Huddle durante o surto de Covid resultando em menos eventos adversos e mortalidade hospitalar. Utilizamos esta ferramenta com desfecho clínico incrível. Faz sentido? Faz, faz sentido. Você só tem que pensar no que você vai propor de produto porque o Safety Huddle já é uma ferramenta consolidada para discussões e enfim. Então, tem que pensar o que você vai propor de produto. Mariana respondia. Priscila, vou fazer uma pesquisa com gestantes pós-cesáreas e pós-partes vaginais com presença de sutura. Vou acompanhá-las por ligação telefônica. Qual é a metodologia? Eu acredito aí que tem uma intervenção que é a ligação telefônica. Se você vai ter grupo controle e randomização, ensaio clínico randomizado. Se você não vai ter grupo controle e sorteio, um quase experimento. Onde a intervenção, a variável manipulável é a ligação telefônica. Se você vai ter, por exemplo, um grupo recebendo a ligação telefônica e um grupo que não recebe a ligação telefônica... Não, eu acho que todos eles, todas elas, pelo que eu entendi, têm presença de sutura. Na verdade, é uma corte. E aí... Não, mas aí a presença de sutura é inerente ao procedimento. Imagino eu. Eu entendi isso. A intervenção implementada é a ligação. É, deve ser um acompanhamento tardio no pós-operatório. No pós-parto, no caso. Porque com que vaginal ou cesárea. Se todo mundo vai receber a ligação, então você não tem grupo controle. Todas serão acompanhadas. É, então não é um ensaio clínico randomizado. Aí você vai ter um quase experimento. Você tem uma intervenção proposta. Isso. Gostaria de tirar mais uma dúvida. Para a construção e validação de um instrumento como a SAI, o tipo de pesquisa poderia ser um estudo metodológico? Sim. Sim. Rose Rocha voltando na questão da contenção. Eu disse criar um protocolo para não contenção. Boa, garota. Se retratou. Se retratou. Se retratou. Se inscreve para a Rosemary Santana. Ela vai ser sua orientadora. Bom. Eu não entendi qual seria o método que você... acho que sim. Eu não entendi a pergunta. Sim. Gente, vamos voltar que a gente vai começar a falar um pouco sobre abordagens qualitativas. Tá? De pesquisa. Vou botar aqui. Tá? Bom, e aí a gente chegou num outro paradigma de pesquisa, num outro paradigma, na verdade, emergente, que é o naturalismo. Os pressupostos seriam um movimento contrário ao positivismo, principal sistema alternativo de pesquisa sistemática na enfermagem. A realidade, ela não é vista como uma entidade fixa, né? Ela é vista como dentro de um contexto. Várias perspectivas para avaliar um determinado objeto. Ela parte do envolvimento dos indivíduos. é comum, inclusive, que se tenha o envolvimento do pesquisador, por exemplo, numa pesquisa etnográfica. É possível que se façam várias interpretações da realidade. Então, vejam que é uma forma diferente de enxergar o mundo quando comparável ao positivismo. No positivismo, a gente enxerga a realidade como algo estático, posto. É aquilo. No paradigma naturalista, a gente interpreta essa realidade e é possível que hajam diversas interpretações dessa realidade. Então, é uma outra maneira de olhar o mundo. É uma outra maneira de olhar a pesquisa, inclusive. então, a abordagem qualitativa de pesquisa, ela caminha de mãos dadas com o paradigma mais naturalista da realidade. São pesquisas que enfatizam a compreensão da experiência humana como ela é vivida. A coleta e análise de dados por diversas vezes se dá a partir de entrevistas narrativas em que o sujeito se coloca, onde é dado voz a subjetividade dos indivíduos e a análise dessa realidade na maioria das vezes é feita a partir dessas interpretações, dessas subjetividades que são coletadas, que são analisadas. Então, vocês vejam que é uma maneira completamente diferente de olhar. São muito comuns nessas pesquisas, por exemplo, a gente buscar quais são os sentimentos das pessoas que vivem, por exemplo, com HIV, quais são as experiências vividas, como é para essas pessoas terem que enfrentar, viver, por exemplo, com a fibrose cística. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre fibrose cística que eram pessoas relatando os seus dia a dia com a doença. Então, começa-se, a gente olha para esse objeto a partir não da nossa perspectiva enquanto pesquisador, mas da perspectiva do sujeito. É o sujeito que é, que vai trazer para a gente o olhar dele. Alguns tipos de pesquisas qualitativas. A gente tem a fenomenologia, estudos fenomenológicos que vão falar da experiência de vida cotidiana das pessoas, a existência de uma essência que faz um fenômeno ser o que é. Então, são pesquisas que vão buscar a essência das coisas das pessoas, a essência das pessoas, a experiência vivida que dá significado à percepção que cada pessoa tem de determinado fenômeno. Exige muito do pesquisador participação, observação e uma reflexão introspectiva. Então, vejam, só fazendo um paralelo, lá na quantitativa a gente falou dos tipos de estudo, do ensaio clínico, do quase experimento, do correlacional, do descritivo. Agora, a gente falou da abordagem qualitativa e está falando de alguns tipos de estudos qualitativos. A fenomenologia, a teoria fundamentada em dados que vai buscar ações a partir das perspectivas dos envolvidos, qual o problema e como enfrentá-los. Esses pesquisadores, eles geram categorias conceituais emergentes e suas propriedades integram-nas em uma teoria substantiva fundamentada nos dados. Então, é uma outra abordagem. a etnografia também é um tipo de pesquisa qualitativa bastante desenvolvida que traz a descrição e interpretação de uma cultura e de um comportamento cultural. Então, por exemplo, tem-se uma comunidade indígena. Eu quero entender como essa comunidade indígena vive, entender os seus costumes, a sua cultura. O pesquisador, por vezes, ele chega, inclusive, a viver nessas comunidades por meses até que ele fique um pouco local naquela comunidade para que ele possa entender aquela comunidade em sua essência, se despindo dos seus preconceitos, ou seja, daqueles conceitos que ele tinha formulado previamente sobre aquela comunidade. É importante que ele tente se despir desses preconceitos para viver essa nova realidade e entender o funcionamento dessas comunidades, por exemplo. Então, infere-se a cultura a partir dos mundos, das ações e das produções dos membros de um grupo. Suposição subjacente do etnógrafo, todo grupo humano desenvolve uma cultura que orienta a visão de mundo dos seus membros e o modo como estruturam as suas experiências. Então, esses tipos de estudo, como vai se desenvolver a etnografia, como fazer uma pesquisa etnográfica, como fazer uma teoria fundamentada em dados ou uma pesquisa fenomenológica, tem caminhos próprios. Então, quando você colocar no seu projeto de pesquisa tipo de estudo, o tipo de estudo fenomenológico com abordagem qualitativa, você precisa se debruçar sobre a fenomenologia, entender como ela funciona, que passo a passo você precisa fazer para fazer esse tipo de estudo. O mesmo com a teoria fundamentada em dados, o mesmo com a etnografia e com outros. Existem ainda outras, a pesquisa convergente assistencial, a teoria das representações sociais, outros tipos de estudo que dão conta daquilo que você quer numa abordagem qualitativa. É preciso, então, que vocês se debrucem sobre eles na hora de verificar, de construir a metodologia de vocês. E aí, Silvia, como que eu escolho o método? Ah, eu escolho porque eu acho muito legal essa coisa de ensaio clínico randomizado. Eu quero fazer um ensaio clínico randomizado. É assim que se escolhe? Não, gente, não é assim que se escolhe. Não é, a gente precisa primeiro entender o que é que a gente quer fazer. Qual é o nosso problema de pesquisa? Qual é a nossa pergunta de pesquisa? O que é que nos inquieta? quais são os objetivos que eu pretendo alcançar? E aí, sim, eu escolho um método que seja capaz de atender ao que eu preciso. Então, na verdade, a seleção de um método quantitativo ou qualitativo apropriado depende do meu objeto de pesquisa. Lembra que eu falei na aula passada que o objeto de pesquisa era aquilo para onde eu estava olhando. Então, se vocês estão olhando para a SAI, para implementar a SAI, você quer implementar o processo de enfermagem na sua unidade, que metodologia dá conta de fazer isso? Vocês fizeram muito essas perguntas agora quando a gente estava conversando e o caminho é esse mesmo. Olha, eu quero fazer isso. que metodologia dá conta de me ajudar a fazer isso? O caminho é esse mesmo. Bom, eu quero... Outra pergunta que vocês fizeram, deixa eu tentar lembrar aqui, eu lembro que tinha um projeto com o processo de enfermagem, um protocolo de não contenção, eu quero construir um protocolo de não contenção. Qual é a metodologia que dá a conta? Esse é o caminho, você precisa saber o que você quer, e aí a gente vai buscar o caminho metodológico que vai dar conta de te atender na solução do teu problema. Tá? Bom, a pesquisa quantitativa é melhor do que a pesquisa qualitativa. Não, a pesquisa qualitativa é melhor que a quantitativa. Gente, essa é uma discussão absolutamente infrutífera, porque os caminhos metodológicos existem para responder perguntas de pesquisas distintas, perguntas de pesquisas diferentes. Então, eu sempre lembro disso, nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente, não é que uma seja melhor do que a outra. Um ensaio clínico randomizado jamais vai responder sobre a experiência do indivíduo de viver com fibrosis cística. Então, o ensaio clínico randomizado não serve para mim se eu quiser descobrir, se eu quiser estudar sobre a experiência e sentimentos associados a viver com fibrosis cística. Tá? Em compensação, a fenomenologia não vai dar conta de saber se a vacina da COVID é efetiva. Então, não existe caminhos metodológicos melhores ou piores. Existem caminhos metodológicos que atendem aos seus objetivos. E aí, você precisa fazer essa escolha de uma forma coerente. Tá? E uma coisa que a Ana Paula falou, que é muito importante, é saber aquilo que é execuível dentro do tempo que você tem para fazer a pesquisa. Isso é uma coisa que vocês precisam estar muito atentos na hora que vocês forem fazer uma proposição de pesquisa. O tempo que eu tenho são 24 meses. Eu consigo nesse período dar conta de fazer essa pesquisa? Sim. Não. Não dá? Então, vamos pensar numa outra coisa, num outro objeto. tá? Isso tudo que a gente falou até agora, a gente falou do primeiro item do capítulo da metodologia, que era tipo de estudo. Tá? Então, o tipo de estudo pode ser um estudo com abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico randomizado, é um tipo de estudo. pode ser um estudo etnográfico com abordagem qualitativa, é outro tipo de estudo. E aí, você vai descrever o que é esse tipo de estudo. Então, até agora, a gente falou dos tipos de estudo. Um outro item que precisa estar descrito no capítulo de metodologia é o cenário é o cenário do estudo onde essa pesquisa vai ser desenvolvida. Tá? É numa escola? É num cenário de terapia intensiva? É num centro de hemodiálise? É num hospital inteiro? É numa unidade básica de saúde da família? A descrição minuciosa desse cenário de estudo ela te ajuda inclusive a perceber se a tua pesquisa ela é execuível. Por exemplo, eu já orientei alunos que queriam trabalhar com pacientes adolescentes no hospital universitário de uma universidade que eu dou aula só que não tinha nenhum paciente adolescente em atendimento naquele período naquele hospital e eles só perceberam isso quando eles foram fazer a descrição do cenário então, ora não era viável tá? Então fazer essa descrição do cenário por exemplo às vezes te dá uma noção de quantas pessoas são atendidas ali e aí você percebe por exemplo que talvez aquele cenário não seja ele sozinho o suficiente para que você possa fazer a pesquisa lá você vai precisar de um outro cenário de mais um local então descrever esse cenário do estudo é importante e te ajuda inclusive a olhar para ele e falar assim bom esse cenário ele tem a quantidade suficiente de paciente para que eu faça a pesquisa que eu vou fazer não ele não tem né a rotatividade de paciente aqui se você precisa por exemplo de um de um estudo com um volume grande de pacientes e aquela terapia intensiva é uma terapia intensiva de pacientes crônicos de pacientes que ficam muito tempo internados ali e aí no período que você tem para fazer a pesquisa você não vai ter uma quantidade suficiente de pacientes naquele período isso você vai perceber ao descrever o cenário do estudo tá então é importante você conhecer esse cenário você conversar com a chefia desse cenário às vezes a gente acha que vai fazer uma pesquisa num determinado lugar e quando chega lá a chefia fala não aqui não aqui não aqui muito complexo não posso receber mais ninguém não quero ninguém perturbando meus funcionários não não quero aqui não então é importante inclusive que se tenha o termo de anuência da unidade não agora nessa fase que vocês estão tá porque vocês estão num pré-projeto mas quando a gente vai submeter ao comitê de ética a gente precisa ter a anuência da instituição onde vocês vão executar a pesquisa tá essa descrição portanto do cenário ela é importantíssima a população do estudo quem é essa população isso é fundamental que vocês descrevam é uma população de idosos é uma população de adultos e jovens é uma população de criança é uma população de adolescente que características essa população possui né então quando a gente vai fazer pesquisa o universo da pesquisa é a nossa população é o total de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo bom mas eu não dou conta de fazer o estudo com todos os indivíduos da minha população impossível eu preciso de uma amostra ou seja eu preciso de parte dessa população parte desse universo ah tá mas então como é que eu vou escolher essas pessoas né eu preciso eleger esses critérios critérios de inclusão e critérios de exclusão tá então por exemplo eu vou fazer uma pesquisa com pacientes renais crônicos e eu preciso que esses pacientes leiam o questionário que eu vou entregar pra eles bom então se eu preciso que eles leiam eu não vou poder fazer a pesquisa com aqueles pacientes que não tenham capacidade de leitura né se necessariamente ele tem que ler ele não eu não vou poder contar com aqueles que não tenham essa capacidade de leitura ou eu não vou poder contar com aqueles que tem um déficit cognitivo então são critérios que eu começo a utilizar pra saber quem pode e quem não pode entrar na pesquisa tá critérios de inclusão e de exclusão isso vocês precisam descrever no item 3 de metodologia que é população e amostra quem é a população de vocês e quem é a amostra de vocês e que critérios vocês utilizaram para incluir ou excluir um participante da pesquisa tá então é importante explicar como esses pacientes serão selecionados e qual cálculo será utilizado para quantificar essa amostra tá às vezes é ai como que eu vou saber esse cálculo aí você vai ter que ver que tipo de amostra você vai ter e ir na literatura pesquisar o cálculo amostral ideal para o seu tipo de estudo tá a amostra ela é um subconjunto dos elementos da população uma amostra representativa é aquela cujas características elas se aproximam bastante da população em geral né para que a gente não tenha conclusões equivocadas e a amostra ela pode ser não probabilística e probabilística tá vamos entender um pouco dessa probabilística e não probabilística é uma loteria a chance que eu tenho é de algo acontecer né então por exemplo na amostragem não probabilística os pesquisadores elegem os elementos as pessoas que vão participar por métodos não aleatórios tá ela é portanto menos propensa a reproduzir amostras representativas a gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco e uma amostragem probabilística envolve seleção randômica de elementos de uma população cada elemento tem uma chance igual independente de ser selecionado tá então a gente tem uma amostragem por conveniência em que a seleção de pessoas mais ocorre a seleção de pessoas mais convenientes disponíveis como participantes tá é comum na enfermagem a gente fazer amostragem por conveniência é a forma mais fraca de amostragem mas ela é bastante utilizada por exemplo quando a gente vai trabalhar com validação de alguma coisa por especialistas ela em geral ela é uma amostragem por conveniência a gente sabe a gente sabe quem são aqueles especialistas daquela área e vai especificamente naquele cara pra pedir pra que ele faça pra que ele participe do estudo e que ele faça a validação então eu selecionei as pessoas que vão participar do estudo é uma amostragem por conveniência tá uma amostragem em sequência é por exemplo o recrutamento de todas as pessoas de uma população acessível em um intervalo de tempo específico é eu fiz isso num acho que na minha residência por exemplo era uma amostragem em sequência eu tinha um período x de tempos na época era uma consulta de enfermagem e eu fiz aquela consulta de enfermagem com todos os pacientes que chegaram no ambulatório de tratamento conservador durante os três meses em que eu fiquei fazendo a consulta então ela era uma amostragem em sequência tá é uma amostragem randômica simples estabelece-se uma estrutura de amostragem uma lista por exemplo de elementos da população vou dar um exemplo uma colega fez uma pesquisa numa terapia intensiva e aí o primeiro paciente que entrava um exemplo o primeiro paciente que entrasse seria submetido a a pesquisa o segundo não seria submetido o terceiro seria submetido o quarto não seria submetido então é uma forma de alguma maneira você estabelecer uma randomização né um sorteio entre eles é a amostragem randômica é o único método viável para obtenção de amostras representativas tá quanto mais aleatório maior é a representação mais fidedigna é a representação dessa população tá bom então retomando vocês vão retomando até aqui antes da gente entrar no número quatro vocês até agora descreveram no capítulo de metodologia o tipo de estudo descreveram o cenário de estudo e descreveram a população e a amostra do estudo de vocês ou seja quem são os indivíduos da população de vocês que população é essa e como que você vai fazer para dessa população extrair uma amostragem um grupo de pessoas um subgrupo de pessoas que vai responder a pergunta a pesquisa de vocês tá então vamos fazer uma outra pausa aqui porque aí depois desse a gente segue até o final para perguntas Ana cadê você? vamos lá tô aqui eu desliguei a câmera né você gosta de olhar pra mim tô aqui gosto porque senão não olho pra ninguém tá quase todo mundo com a câmera fechada tem só alguns tô aqui tudo bem tá me vendo não ainda não ainda não é vamos lá é a implantação de uma nova rotina numa determinada clínica por um profissional especialista de marcação de estômago intestinal se encaixa em que pesquisa? bom tem isso né existe um fundo de possibilidades é um exemplo demarcação de estômago se você quer saber como é pra essa pessoa viver com estômago que experiências ela sente os sofrimentos as alegrias que ela tem as dificuldades que ela tem estaria numa perspectiva de uma abordagem qualitativa se você quer saber por exemplo se um novo produto que você vai utilizar nesse estômago diminui o número de lesões as lesões tá numa abordagem mais quantitativa então depende exatamente do que você gostaria de fazer com o estômago é implementar uma nova rotina assim gente é importante vocês saberem que às vezes é um pouco doloroso o que eu vou falar mas às vezes nem tudo é pesquisa né implementar uma nova rotina pode ser somente o nosso trabalho trabalho nosso de cada dia o pão nosso de cada dia né agora se você quer saber por exemplo se essa nova rotina modificou algum parâmetro na sua unidade é vou te dar um exemplo eu tinha um consumo alto de um determinado material isso representava um custo elevado foi feito uma mudança de rotina com com alguns com uma calculadora mega blaster é exatamente que modificou esse custo então eu tenho um comparativo de antes e depois eu consigo eu consigo avaliar a efetividade dessa nova rotina né então assim é preciso é preciso a gente pensar o que que é passível de pesquisa científica tá o que é que é passível de um estudo por que que aquilo demanda um estudo por que que aquilo pode ser considerado como objeto de estudo científico anna anna eu não tô te vendo tua câmera tá desligada não é porque eu tô você tá vendo aí o celular eu tô com eu tô vendo duas vezes você mas deve ter alguém me vendo aí bom por aí em algum lugar olha só o que mais agora enrolou segura essa o método de escolha ah outra coisa a capa do livro da Polit que você prometeu tá vou pegar peraí segura aí eu guardei ele quase agora vou pegar eu tô sumida já liberei a lista de presença pessoal vou ativar com a câmera desligada não tô não gente tô não desliguei agora peraí Bruna deixa eu pegar aqui em cima calma aí lista de presença hein pessoal todo mundo vou disponibilizar de novo aqui ó já me viram aqui aí ó aqui gente vê se dá pra vocês verem já coloquei a presença agora está aparecendo dá pra ver? sim essa é a edição mais atualizada é o meu é muito velho o meu é aquele rosa que eu nem sei mais rosa colar essa é a versão mais atualizada essa versão é a nona edição acho que 18 ou 19 bom não vou enxergar mas é 18 ou 19 o meu é muito velho 19 2019 ó da arte médica tá essa é a melhor pra mim é o melhor livro de metodologia de pesquisa em enfermagem e eu recomendo a todos que estão entrando nesse nesse mundo isso que o tenham é fundamental livro de cabeceira e aí Ana o que mais? tem um aqui é vamos lá o método de escolha olha isso o método de escolha para elaboração e desenvolvimento de aplicativo móvel poderá ser de abordagem quantitativa descritiva de desenvolvimento experimental levando em conta que para a construção de um protótipo de aplicativo móvel necessitamos de conhecimentos pré-existentes e de comprovar e ou demonstrar viabilidade técnica ou funcional do mesmo nossa senhora vou chamar essa pessoa para me ajudar a construir um aplicativo que eu estou tentando não sei não moça vou te perguntar na verdade eu acho que misturou o apoio que precisa ter para para a elaboração do aplicativo com o método que vai ser utilizado para a sua pesquisa que é o caminho que você vai trilhar para a construção do aplicativo mas não necessariamente você precisa ter lá os seus dotes de informática de TI mega power porque aí nem a sua orientadora provavelmente não não vai ter não vai não vai ter me zoando aqui que eu estou em dose dupla queriam né que eu aparecesse estou na área no caso abordagem por conveniência por ser um grupo de especialistas pequeno em número deve-se haver uma seleção de especialistas participantes ou posso trabalhar com todos são poucos em geral você vai ver primeiro o que o método diz em termos de número de especialistas porque existem validação de filme tem autor que fala entre 15 e 25 especialistas para uma outra para um outro tipo de validação tem autores que falam entre 20 2028 então assim primeira coisa saber quem é o nosso referencial quem é a nossa qual é a referência metodológica que a gente vai utilizar para saber quantos especialistas e aí o que ele diz sobre o que é que o especialista tem que ter o que é que o especialista tem que ter o que é que a gente considera especialista isso vai variar enormemente de do que que você está pesquisando de que de que autor você está seguindo também Silvia tem dois recados aqui para você recadinhos do coração um por favor mostre o livro novamente para que possa printar a tela aqui gente vê se atrás da minha cara printa printou? printou segundo recado sabe aquele aplicativo experimental descritivo é você mesmo que ela vai escolher acho ótimo estou doida para desenvolver o aplicativo mas não sei nem por onde começar pode não se colocar o nome da instituição no projeto de pesquisa respondi só depois de aprovação no CEP assinei estou tentando enviar a lista e não consigo tem uns problemas mostra de novo o livro que foi muito rápido Silvia gente do céu foi? foi foi então vamos embora continuar estão perguntando aqui se o cenário pode ser o domicílio pode se é home care se você vai trabalhar com home care por exemplo pode sim vai Silvia senão a gente não acaba isso hoje então tá bom simbora agora a gente vai até o fim tá? bom vamos lá quarto item que você tem que descrever lá no seu projeto de pesquisa no capítulo metodologia coleta de dados como você vai fazer para coletar todos esses dados? né? a gente precisa dizer como é que a gente vai fazer para coletar tá? dados para estudos quantitativos precisam ser quantificados obviamente e estruturados com as mesmas informações coletadas de todos os participantes de uma maneira pré-específica e comparável buscam-se métodos os mais objetivos possíveis ao contrário disso na pesquisa qualitativa não é incomum que uma determinada pergunta seja feita para um participante e não seja feita para outra porque em geral na pesquisa qualitativa você chega com um instrumento de pesquisa semi-estruturado por exemplo três pesquisa três pesquisas norteadoras e a partir daquilo que o indivíduo vai falando outras perguntas podem ser feitas dependendo lá do tipo de estudo que você estiver seguindo na pesquisa quantitativa isso não é possível tudo aquilo que for perguntado a um participante precisa ser perguntado a todos os outros de forma igual e aí como é que eu busco esses dados como é que eu produzo esses dados como é que eu coleto esses dados esses dados eles podem ser autorrelatos eles podem ser observação e eles podem ser também medidas biofisiológicas nos autorrelatos os pesquisadores sabem o que precisam descobrir e vão estruturar questões apropriadas para obter as informações necessárias né então vai ser coletado esse dado vai ser coletado a partir de um documento escrito formal ou seja de um instrumento de coleta de dados que pode ser questionário ou entrevista no questionário você entrega para a pessoa a pessoa responde na entrevista você vai perguntando e vai marcando pelo indivíduo vantagens dos questionários vantagens desvantagens características esses questionários podem ter custos menores tá porque hoje a gente faz muito questionário no google forms então você não precisa gastar imprimindo levando até a pessoa você encaminha o link e faz com google forms bom em épocas de pandemia quase tudo tá sendo feito assim né gente mas muito menos do que as entrevistas quase tudo como questionário mas enfim ele tem um custo menor tá é fácil quando você tem uma amostra geograficamente dispersa então por exemplo num país do tamanho do Brasil se você tem um grupo pequeno de especialistas por exemplo pra validar a tua tecnologia e aí você tem gente no Acre e gente no Rio de Janeiro você não vai viajar até lá infelizmente pra fazer a pesquisa você manda um google forms um questionário online e isso faz com que você tenha possa ter um número muito maior de pessoas à disposição pra responder a sua pesquisa por outro lado nós temos uma baixa taxa de retorno por quê? porque as pessoas tem preguiça de responder às vezes não tem muito saco não tem muita paciência não tem muito tempo esquece esquece até tem boa vontade tá querendo responder mas esquece então você não tá ali do lado da pessoa pra falar fulano responde o meu questionário responde o meu questionário não sei o que né então às vezes você tem uma baixa taxa de retorno inclusive você já tem que tá pensando quando você faz esse cálculo amostral dependendo do cálculo que você vai utilizar que você não vai ter a resposta o retorno de todos os questionários que você enviar tá e ainda assim você precisa alcançar o número amostral necessário pra sua pesquisa tá eles costumam ser mais econômicos né porque com internet uma possibilidade de anonimato não que na entrevista não tenha mas na entrevista você não vai de forma nenhuma obviamente usar o nome da pessoa na hora de divulgar os resultados esse anonimato está garantido em qualquer situação mas às vezes a pessoa pode ficar constrangida em responder algumas perguntas na sua frente numa entrevista no questionário ela não tem essa esse receio porque é só ela e o questionário ela responde e depois te entrega tá na entrevista quando você pergunta a pessoa e a pessoa vai te respondendo por exemplo isso é muito comum com paciente de adesão pra avaliar adesão de paciente a terapia você é o enfermeiro você é aquela pessoa que todo dia perturba o juízo dele pra ele fazer adesão ele fica até com vergonha de dizer pra você se ele aderiu ou não né quando ele responde isso sozinho num questionário ele tem uma chance maior de ser mais sincero porque ele não se sente tão pressionado então veja tudo isso são aspectos que vocês devem avaliar e que vai depender do que vocês estão buscando do que vocês querem tá nas entrevistas nós temos altas taxas de resposta já que você tá ali com a pessoa ela vai te responder você marcou com ela combinou um horário foi lá fez a entrevista em tempos de não pandemia foi lá fez a entrevista ficou conversando com ela é mais viável para a maioria das pessoas responderem porque elas estão lá com você é importante gente quando a gente constrói um instrumento de coleta de dados para a nossa pesquisa testar esse instrumento antes de ir para a prática responder esse instrumento pedir para um colega responder para o orientador alguém o ideal mesmo é que a gente faça um teste piloto tá e aí se você faz esse teste piloto com a população alvo essas pessoas elas não podem ser contabilizadas na amostra depois caso você faça alguma mudança no instrumento mas não é incomum que a gente construa um instrumento de coleta e após um teste piloto a gente perceba que algumas informações ficaram faltando tá ou até mesmo ficaram em excesso então são cuidados que a gente tem que ter na hora de construir o instrumento de coleta de dados e vocês precisam descrever isso na metodologia como é que vai ser essa essa coleta é outros instrumentos de coleta de dados que a gente tem são aquelas escalas já prontas escalas tipo Likert que consiste em várias declarações por exemplo é que expressam um ponto de vista sobre algum tópico e aí pede-se ao respondente que indique até que ponto concordam ou discordam da declaração existem escalas já validadas tá pessoal isso é uma coisa importante ah eu quero avaliar a aderência tá então como é que eu vou avaliar a aderência que escala eu vou usar para avaliar a aderência já existe alguma escala é na literatura validada construída e validada porque construção de escala é algo absolutamente complexo tá que requer uma revisão intensa da literatura a elaboração do instrumento a testagem do instrumento por si só a construção da escala já é um grande uma grande pesquisa tá então se você vai por exemplo vou avaliar ansiedade estresse existem escalas de estresse de ansiedade que já são validadas então você não vai inventar a roda não vai criar algo novo você vai criar algo já inventado já validado tá que responderam a testes estatísticos escala de analogia visual por exemplo aquela escala de dor né de 0 a 10 né onde 0 é dor nenhuma 10 é dor máxima são escalas usadas para medir experiências subjetivas tá então se você vai analisar dor por exemplo você pode usar esse tipo de escala então aqui eram instrumentos de autorrelatos que a gente estava falando agora a gente vai falar de uma outra forma de coletar dados que é a observação muito comum nos estudos qualitativos né que é a observação direta do comportamento das pessoas em geral não se deve dizer as pessoas que elas estão sendo observadas e é necessário estruturar um roteiro de observação porque senão você vai chegar na pesquisa de campo e vai observar o que às vezes você pode observar uma coisa para uma pessoa na hora de observar outra se perder e não observar então é importante construir um protocolo um roteiro de observação que diz o que que exatamente você vai observar por quanto tempo e como você vai observar para que você mantenha um padrão de observação em todas as suas abordagens tá não pretende aprender uma ampla faixa de vida mas sim eventos específicos vou observar o comportamento da criança durante a consulta de enfermagem observar a reação das crianças brincando desenhando por exemplo observação avaliação de desenho é uma coisa bastante comum também dependendo do tipo de pesquisa que você esteja fazendo tá e as medidas biofisiológicas né que a medição realizada diretamente com organismos vivos como medir pressão arterial e temperatura ou recorrer ao prontuário para buscar resultados de exames laboratoriais glicemia potássio sódio e por aí vai são medidas precisas e objetivas né então assim você precisa descrever isso lá no seu item 4 do seu capítulo de metodologia como será o processo de coleta de dados que meios eu vou utilizar vou utilizar observação vou utilizar questionário vou utilizar entrevista uma escala já validada vou utilizar medidas biofisiológicas quais como eu vou coletar elas como eu vou ter acesso a essas informações tá quais são os instrumentos que eu vou utilizar tudo isso vocês precisam descrever gente mas é muita coisa e se eu errar não tem problema se você errar a gente vai consertar no meio do caminho depois que vocês passarem no mestrado tá não fiquem tão não se cobrem tanto porque vocês estão ainda construindo um pré-projeto tá várias adaptações vão ser feitas ao longo do caminho vocês estão começando agora esse caminhar então não se cobrem tanto leiam pesquisem estudem mas assim erros metodológicos não são incomuns tá ao longo do caminho a gente vai arrumando esses projetos e aí uma vez que eu coletei esses dados todos o que é que eu faço com eles né o que é que eu faço com eles bom eu vou analisá-los e como que eu vou analisar esses dados nas pesquisas quantitativas eu vou utilizar a estatística descritiva simples e inferencial né todos aqueles milhões de testes estatísticos que certamente se eu for a sua orientadora não saberei responder todos eles a gente vai precisar da ajuda de um estatístico para inclusive nos dizer quais testes estatísticos precisam ser aplicados para responder aquilo que a gente gostaria de responder e a estatística ela é um mundo extremamente complexo lindo de se ver gigantesco né então é as abordagens quantitativas nós utilizamos nós utilizamos a estatística para fazer a análise desses dados e na abordagem qualitativa é muito comum que se faça a análise de conteúdo uma das técnicas de análise da abordagem quantitativa é a análise de conteúdo que também precisa se debruçar sobre ela para entender o passo a passo dessa análise de conteúdo e descrevê-lo tá e aí quase que finalizando nossa aula de hoje o último item são os aspectos éticos então chegamos ao sexto item do do capítulo de metodologia primeiro item tipo de estudo segundo cenário terceiro população e amostra quatro coleta de dados cinco análise de dados seis aspectos éticos tá então os aspectos éticos eles são fundamentais de serem descritos e hoje nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que é a resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 que orienta todas as os projetos de pesquisa todas as pesquisas envolvendo seres humanos tá então é uma resolução que incorpora sob a ótica do indivíduo e das coletividades referenciais da bioética tais como autonomia ou seja autonomia do sujeito de pesquisa precisa do participante da pesquisa precisa ser respeitada sempre né a não maleficência a beneficência a justiça a equidade dentre dentre outros tá e essa resolução ela tem o objetivo de assegurar direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa tá então todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos devem atender a esta resolução e aí para a construção desse item vocês vão pegar essa resolução ler sobre ela ver o que é que ela diz e construir esse item de aspectos éticos lembrando que as pesquisas científicas envolvendo seres humanos precisam do termo de consentimento livre esclarecido que é aquele termo que explica ao participante da pesquisa como é a pesquisa o que vai ser feito na pesquisa o que se pretende na pesquisa quais são os direitos desse participante explica para ele que ele pode sair da pesquisa a qualquer momento fala para ele sobre anonimato e aí esse participante ele precisa assinar esse termo de consentimento livre esclarecido hoje em épocas de pandemia por exemplo muitos desses termos de consentimento livre esclarecido são respondidos no Google Forms a gente coloca lá um sim eu aceito não não aceito porque também é possível fazer isso de forma eletrônica então é essa resolução que orienta a elaboração do item aspectos éticos para o projeto de vocês por hoje é isso terminamos e vamos as perguntas pontualmente às 19 horas pontualidade britânica arrasou o termo de consentimento o que? como é? e o termo de consentimento para utilização de dados que tipo de dados seria com base na carta de anuência né já aí seria na carta de anuência exatamente se você só vai acessar o banco de dados de um determinado hospital você tem que ter uma carta de anuência da direção do hospital autorizando que você faça sua coleta de dados no hospital isso sempre sempre vai ter que ter independente de usar banco de dados ou não para o projeto já é preciso enviar o CEP não não o envio ao CEP é um longo caminho você vai primeiro passar por uma primeiro você tem que entrar no mestrado aí quando você entrar no mestrado você vai fazer algumas disciplinas e vai construindo o seu projeto num determinado momento esse seu projeto vai ser submetido a uma banca examinadora calma a banca examinadora tem somente o objetivo de aprimorar melhorar trazer contribuições para o seu projeto e aí uma vez que você atende a esses requisitos da banca você aí sim submete ao CEP e aí quando o CEP aprova você está liberado para iniciar a coleta de dados por isso gente que a gente fica batendo firmemente no tempo que se tem para terminar o mestrado que são 24 meses nem tudo às vezes sai como a gente planejou então às vezes você submete sua pesquisa seu projeto para o CEP e o CEP entende que tem várias fragilidades e volta com esse projeto para você consertar uma duas três isso tudo leva tempo porque geralmente os CEP se encontram mensalmente em reuniões então não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira são 24 meses corridos porque não depende só do orientador e do orientando tem muitos outros vieses aí envolvidos que atrapalham não precisa de orçamento precisa de orçamento para o projeto sim é necessário é necessário o orçamento consiste nas despesas que possivelmente você terá para desenvolver sua pesquisa gasto com papel com congressos que você pretende ir por exemplo eu vou estudar sistematização da assistência de enfermagem e vai ter um congresso nos Estados Unidos que eu acho que é super importante porque vai falar exatamente do meu objeto de estudo ah eu quero ir então você já contabiliza ali no orçamento mais ou menos o que que você pretende gastar é num evento como esse é o que mais transporte alimentação vocês podem é por exemplo se você vai utilizar um estatístico é que paga né né que mais se você vai utilizar o apoio de alguém para a construção do aplicativo isso isso é importante então seu produto é um aplicativo você vai ter condição de assumir o aplicativo propriamente dito sozinho acredito que não eu não teria então eu tenho que pensar nesses recursos adicionais que serão necessários quem mais não preciso de orçamento já respondi aí Silvia e no caso da pesquisa documental retrospectiva como fica o TCL é quando ela é em prontuário você vai solicitar ao CEP uma liberação de isenção de termo de consentimento livre esclarecido mas isso assim gente para pacientes que não estão internados isso é uma coisa importante porque às vezes você vai fazer uma pesquisa em prontuário com pacientes que estão internados em geral nesses casos você não é dispensado do termo de consentimento livre esclarecido mas se você vai fazer a pesquisa com prontuários que estão arquivados por exemplo aí você pode justificar isso ao CEP e ele te libera te isenta da necessidade do termo de consentimento livre esclarecido veja bem quando você coloca isso no método propondo uma isenção do termo de consentimento você tem que ser bem explicativo sobre o porquê que você está pedindo aqui um exemplo clássico eu vou dar aqui eu sou prova disso minha tese de doutorado foi uma pesquisa de avaliação de custo-efetividade avaliação de tecnologias e saúde eu ia trabalhar em cima de um equipamento propriamente dito num cenário de terapia intensiva maioria dos pacientes o banco de dados do hospital que eu utilizei foi retrospectivo como que eu ia ter acesso muitos daqueles pacientes já tinham morrido muitos pacientes graves e assim o meu foco não era o paciente era o equipamento que foi utilizado naquele cenário então tudo isso foi descrito solicitando isenção do termo de consentimento livre esclarecido para eu acessar os dados do banco de dados do hospital mais ou menos isso não sei se vocês entenderam o que mais para acessar banco de dados acho que a gente respondeu o termo de consentimento precisa estar descrito no pré-projeto sim nos aspectos éticos dizer que você pretende passar respeitando a resolução que Silvia apresentou aqui isso se couber para a proposta que você está trazendo o que mais quanto ao orçamento como descrevê-lo acho que a gente já respondeu é uma tabelinha simples gente o orçamento é impressora é o pré-projeto não adianta você querer ficar a gente entende tudo isso vocês vão tem que respeitar minha recomendação é que leiam atentamente o edital o edital está claro sobre o que precisa constar em cada capítulo ou cada não chamo nem de capítulo cada item do pré-projeto se está falando não ultrapasse as 10 páginas não ultrapasse as 10 páginas se eu digo que na introdução tem que ter contextualização problema objeto perguntas de pesquisa e objetivos tenha isso no método tudo isso que a Silvia falou a Silvia seguiu exatamente o que está proposto no edital o que mais acho que sim acho que em relação ao projeto o resumo deve constar na capa não é uma folha só com resumo gente caso tenha alguma divergência entre o que eu estou falando aqui e o edital sigam o edital pelo amor de deus o edital é soberano tá ele é o nosso norte nesse momento tá o que mais acho que acabou cansaram da gente é isso quinta-feira 7 horas da noite uns desistiram outros vão ficar aquela coisa então é isso gente foi gente façam contatos com seus possíveis orientadores entrem em contato peçam esclarecimentos eu acho que todos os professores sabem desse minicurso que tá acontecendo que a gente tá realmente incentivando vocês a procurá-los levarem as propostas e é isso vocês têm que avançar aqui é só uma pitadinha pra vocês terem uma noção de alguma coisa mas não dá pra gente aprofundar como a Silvia já falou a nossa proposta inicial desse curso era com um grupo muito mais restrito onde a gente objetivava acompanhar cada um dos projetos do grupo mas aqui nesse nesse cenário pandêmico que estamos vivendo da possibilidade que a gente tá tendo de ter essas aulas remotamente inviabiliza ter um grupo pequeno então é isso gente a aula foi gravada vamos lá vamos repetir a primeira aula já está disponível no youtube da escola de enfermagem Aurora de Afonso Costa a segunda aula ficará disponível amanhã 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 famoso amanhã sexta-feira a terceira aula será disponibilizada na segunda feira dia 3 de agosto isso e já começam as inscrições não é isso? no edital já é a semana de inscrição não é isso? acho que é eu tô perdida com as datas eu acho que é tenho quase certeza de 3 tá vendo? então segunda-feira já começam as inscrições vocês têm aí uma semana pra pra se organizarem não deixem pra última hora vocês vão depender de internet pra mandar todo o material revejam atentamente o que vocês estão escaneando as inscrições vão até quando? até sexta-feira ah, 10 segunda outra segunda tá uma semana em 7 dias então se atentem ao que vocês estão escaneando da forma que vocês estão apresentando os documentos se tá de acordo com o que tá solicitado no edital isso fiquem tranquilos e vai dar tudo certo pena a gente não ter 180 vagas mas é a gente então fechou? fechamos gente aí quinta-feira a gente encerra o nosso mini curso tragam um bolo não é aniversário da gente não é aniversário da gente é só pra acabar mesmo então tá beijo gente até a festa que vem um beijo tchau um beijo tchau 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 tchau